Assim, ó, Arthur, o Gil, ontem, falou pra mim, veio com um papo assim, ah, se preocupe que você não é meu voto. O que que eu cheguei? Falei pra ele, ah, será? Porque eu ouvi você falar que não ia votar no Arthur e você votou nele. Então tá tudo bem você votar em mim, precisa mentir. Eu, em nenhum momento eu citei o teu nome, e está gravado. Em nenhum momento eu citei o teu nome, nem o meu nome. Ele falou pra mim, falou que você falou pra ele porque você escutou na casa. Não, foi no ao vivo. Quando você falou, pô, tu é a terceira opção e você votou em mim, cara. Mas eu não disse pra ele, eu não voto em você, isso é muito pesado. Tá, mas não foi ele que me falou. Isso é muito pesado. Ele nem comenta. Ou as pessoas me falaram. Não, mas agora eu vou lá falar com ele. Foi, tem que ver com ele. Falei com o Arthur agora. E eu estou um pouco chateada. Porque em nenhum momento eu citei o nome dele ontem pra você. Que você chegou pra ele e falou que eu falei dele. Não, eu vou resolver agora. Você ouviu. Eu disse isso, você ouviu. Que eu ouvi aonde? Igual a Pocah falou, ouvi daqui do ao vivo. Eu não sabia que era esse tom, mas você ouviu. Vamos lá conversar direitinho, porque senão fica muito... Só pra não ficar mal entendido, porque eu tenho uma relação com ele muito direta. Arthur, só pra esclarecer aqui, certo? A minha situação com você, eu falei. E ela falou assim, Gil, eu ouvi a pessoa me falar e eu falei pra você. Não, eu ouvi a pessoa dizer. Exato. E o Caio ouviu da sua boca. Você disse que não fala de jogo, mas você já falou aqui dentro. Que eu planejei o paredão do Fiuk. Você falou isso. Você disse que eu não duvido a tarde. Disse que eu tinha votado nele. Essa história já não sei. Você disse isso pra ele? Diz. Você votou? Eu falei pra você que eu ia votar no Fiuk. Falou você e Sarah. Eu falei pra você. Eu e Sarah. Mas o assunto é na Fiuk. Mas o assunto já virou outro. Pelo amor de Deus. Não, calma. Eu tô pregando lá. Olha pra minha cara e fala. Eu tô pregando alguma coisa. Não. Ele chegou pras pessoas e falou o quê? Na quinta-feira. O que você falou na quinta-feira? Vamos pra lá. O que você falou na quinta-feira? Não, só quero que ele me dê o quê. Ele falou na quinta-feira. Não, não, não. Com quem você quiser. Com cuidado comigo. Por quê? Porque eu dava um de amigo das pessoas pra quê? Pra empurrar a pessoa depois. Alguma coisa de empurrar. Bora lá. Vamos chamar a Sarah. Quero que você diga na frente de Sarah aqui. Zé Ruelo, do c******. Zé Ruelo, do c******. Eu? Não, não, não. Eu falei que eu ia votar no fiúque. Sem baixaria, viu? Você quer p******? Você não gosta de cachorrar dedo na cara? Eu falei que eu ia votar no fiúque. Não, não, não. Vamos sim. Ó, você viu? Já virou um outro assunto. Calma. Vem. Relaxa, amiga. Para. Não, é porque assim... Amiga. É que tá nítido. Tá nítido que joga bomba e sai. Arthur disse que nós dois falamos que íamos votar em fiúque. Vamos. A gente tava sentado ali, ali, aquele sofá azul. Não, não, não. Eu falei. Eu não. Eu não queria votar no fiúque, mas pra livrar o Gil, eu vou ter que votar no fiúque. Porque eu não quero que o Gil vá. Conversando com a Sarah, ela falou, eu e o Gil, a gente não vai em você pela casa. Vai em fiúque. Eu cheguei pra você pra conversar. Pra mim você não pega em cheio, irmão. Você disse que não falava de jogo sobre mim, sobre o Toninho. Eu só falava com o Projota. É isso. Só que você estava na quinta-feira falando de jogo. Você não tá pregando. Eu tô... Dizer que eu falei que ia votar. E aqui, sobrou pra você também, porque segundo ele, a gente que tá espalhando ele, a gente tá pregando o nome dele aqui. Você. Com algo negativo. Você acabou de falar o nome do Projota lá dentro, você vira homem. Você acabou de falar lá dentro. Você não paga de moleque pra cima de mim, não. Se você disse que não tinha soltado o teu nome, você falou que eu planejou o Paredão do Filho. Não tô entendendo isso. Já conversaram algumas vezes. Já conversou duas vezes com ele. Ele quer isso, cara. Ele quer isso. Não, eu não quero isso. Ele falou ao vivo que ele queria cachorrada e dedo na cara. Ele me avisou. Ele se perde na palavra dele, velho. É. Tá se perdendo. Ele se perde no que ele fala, mané. Não tem nem como discutir com um cara desse. Tá louco. Pra mim tava tendo uma pregação dentro da casa pra que eu fosse pro Paredão. Foi isso que eu senti. Não, pera aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos esclarecer. Usou o nome dele e o meu. Ele comentou comigo agora, Caio, o Gil está falando que você está espalhando pela casa que eu estava combinando o voto em você. Eu falei isso, gente. Eu não falei isso. É o que eu falei. Me pareceu que você estava pregando pra ir pro Paredão. Abaixa o tom primeiro. Abaixa o tom primeiro. Eu não vou baixar o tom. Não vou baixar o meu tom. Abaixa o tom. Não vou baixar o meu tom. Não vou baixar o meu tom. A parte agora não baixa mais o meu tom. E você falou pro Caio, que eu dar um demigo das pessoas. Não falou, não falou. Eu dar um demigo. Eu levei isso pra você, Caio? Eu te perguntei, Gil. Fui tomar satisfação por antes que aconteceu. Eu falei, Gil, que rolo é esse? Como é que é essa história? Não. Eu não prometi voto. Eu não fiz isso. Eu não fiz aquilo. Eu não falei que não me votaria. Eu não falei nada. Isso foi agora. Eu não espalhamei pra casa com nada. Eu saí. Eu só fui tomar satisfação com ele sobre o que tinha acontecido. Qual o problema aqui que eu estou fazendo aqui? Eu falei que na minha visão parecia... Eu falei, na minha visão ficou parecendo... Não é uma questão de pregação nem nada. Se você parar pra pensar, não é uma questão de pregação. É uma naturalidade de você compartilhar uma frustração sua com a pessoa. Você entende? Eu tenho certeza que você já levou alguma frustração até... Tá gravado. Por que eu não ia falar isso? Eu lhe disse. Eu falei pra Carla. A Carla ainda estava lá. Não, deixa eu falar. Não, não. Deixa eu falar, cara. Eu estou conversando. Já acabou a briga. Aqui, olha aqui. Olha aqui, Gil. Não, 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 não me deu. Gil, ninguém está brigando. Não, cega, cega. Está brigando, Gil. Todo mundo, vota. Vota em mim, todo mundo. Pronto. Acabou. Podem votar. A pessoa fala aqui. Eu me... Solto. Eu estou indignado. Eu estou indignado. Eu estou indignado. Eu não aguento mais. Está dormindo. Chega. Me volta no paredão. Eu quero sair. Chega. Chega. Meu Deus. Me desça aqui. Todo mundo. Me volta. Eu vou para o paredão. Eu vou sair. Eu fui lá esparercer de boa, Sara. Juro, não fui brigar, velho. Acabou. Acabou. Me botem no paredão. Eu quero sair. Sara, acho que você está interpretando errado. Não foi nessa vibe. A gente conversou ontem. Ele me falou que eu estava com um dia amigo para empurrar a pessoa. Agora disse que não falou. Eu conversei com ele ontem no sofá, velho. Eu conversei com ele no sofá. Ele quer isso, velho. Ele quer isso. Sara, eu não vou... E pegue, me dá cobra, me dá bomba. Ele disse que ele falou que eu estava minha amiga para empurrar a pessoa. E agora disse que ele não falou. Amigo, para com isso. Olha, você está... Vocês querem fazer você enlouquecer, perder a razão. Para com isso. Eu falei. Não, sim. Não, sim. Um fala uma coisa, um entende outra e acha que está certo. Parem. Todos. Ele também. Não. Embope. Não. Claro que não. Claro que não. Para! Eu fui conversar com você de boa, sem treta. Você viu, eu estava numa boa, velho. Quem foi ser gay, a voz foi o Arthur e vocês dois. Eu fui conversar, eu e o Gil. Cara, desculpa, Carol. Todo mundo já citou a história para lá e para cá. Ninguém se meteu. Eu não tinha ouvido, eu fui ouvir agora. Eles chegaram corre para poder começar alguma coisa que nem tinha. Escuta e fica quieta, velho. Mas eu não estou falando que você estava errada. Eu não fiz isso. Não é de errado. Não entendo mais nada. Ele começa numa boa, aí do nada. Mas eu não vou ficar dando palco, não, velho. Quase o que quiser. As pessoas mudam. Tem único erro, vai te fazer isso. Não, não, sem precisar. Aí não dá para conversar, velho. As pessoas mudam o contexto. Você mudou o contexto, minha irmã. Aqui não é igreja. Você mudou o contexto, minha irmã. Você mudou. Não. Assuma que você mudou. Ele, eu mudei o contexto. Você muda, você muda. Eu falei a verdade, a boca confirmou. Por que tu não falasse que foi ele que falou e que foi ali? Eu falei na cara dele. Você aproveitou que a boca disse algo. Você não estava no quarto na hora. Você aproveitou que a boca disse algo e tentou mudar o que você disse. Segura isso. Nossa, Rochedo. Gente, aí está passando deslinhos. Porque você disse que não foi o Arthur. Rapidinho.